Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Espanha, diretamente do canal Hora Vaga, por que assistir com o Hora Vaga? Mano Miguel, é isso aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e dessa vez estamos trazendo o sexto episódio Não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não é cinco, é o sexto episódio da temporada Total Sobrevivência, não é isso Mano Miguel? Isso aí galera Pessoal, e é o seguinte, deixa eu falar logo pra vocês aqui antes que a gente comece o vídeo de verdade Entrou uma nova galerinha aqui, que no quadro de inscritos galera, que todo mundo gostou demais E hoje cara, aumentou, tá quase completo o quadro mano, daqui a pouco vão ter que inventar outra coisa Entrou o louco mais louco né, tinha sido o MasterCook da última vez, agora entrou o louco mais louco Davi André, esquilo é notável, Carlos 304030 Deixa eu quebrar aqui ó, deixa eu quebrar isso aqui ó O canal Júlio Gamer, o César Filho, e o Fic Gamer e o Pedro Neto, beleza? Entrou essa galerinha aí, é, pra nos ajudar na série, tá comentando a série Então vamos lá mano Miguel, o que a gente vai fazer hoje mano Miguel? Sei lá Cara, tu é muito anta velho, tu não sabe de nada Tu não diz de nada Vamos lá galerinha, primeira coisa que a gente vai fazer hoje É coletar cana de açúcar É melhorar aqui, caraca, tão falando comigo no Facebook mano Gente, não fala comigo no Facebook agora velho O que é Facebook? O Facebook doido Ai Não vai que lixado vai Ó mano Miquen Oi Cadê você velho? Eu tô lá em cima guardando as coisas Vem com a tua inchada aí ó Inchada não Vem logo pra cá velho, daqui a pouco fica de noite Eu tenho que fazer uma nova inchada Mano, tu é chato, vê se põe Tá Vai, faz aí Vamos lá galera, enquanto o mano Miguel Não chega, eu nem mandei o mano Miguel se apresentar hoje Se apresenta aí ô mano Miguel, fala com a galera velho, foi mal E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Orabaga Porque se está com o Orabaga, está no canal 100 É isso aí, bom, ele falou mais do que o normal hoje Eu sempre falo mais do que o normal Gente, desculpa aí o ventinho que tá batendo aí Ô mano Miquel Tem a cenourinha né lixeira Tem cenoura, eu tenho batata pra plantar Você já fez errado Não, é até quatro Vai, 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 vai Cadê eu? Eu não tenho mais semente não Não, depois faça os espaços, eu tenho Mano Miguel, os espa... Caraca velho Que espaço? Bota a sua inchada aí, boca de burra Eu vou amatar você Amatar você Pronto Aí, anda Caraca Ah, não tenho batata não Não sei que eu tinha, desculpa aí Tá galera? Meu Deus do céu, o caba... Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá o que? Tá louco Vou guardar as coisas, não me chamo mais pra nada Tô aumentando aqui nossa plantação galera, por quê? Porque a gente não quer ficar passando fome É um franguinho E 27 carnes de porco, caraca Pra mim é 21 carnes de porco e pra você é 20 Ó mano Miguel, vem cá Peraí, eu tô guardando as coisas Mas é sério velho, vem cá O cara Nada não velho, pode ficar aí então Você não quer Ah não velho Quando eu pulo do prédio pra ir Ah, você tá no prédio? Galerinha, é o seguinte Vocês, é, tão gostando de verdade dessa série Então a gente tá gravando Assim, é uma série que tá muito trabalho Até porque Nossos vídeos agora Eles tão indo até 1080p Ou cê Droga Como é que eu coloco o bloco duas vezes do mesmo jeito Então galerinha É, dá um trabalho imenso Primeiro porque demora bastante pra ir pro YouTube É porque A nossa net aqui é muito ruim É um lixo É, e olha que eu já tenho Nossa, 2 megas de internet Um lixo Certo galera Vem cá mano Miguel Traz a enxada aí pra cá Eu vou fazer a enxada pra mim Que eu vou depender Não Então vem Traz logo aqui Já tô aqui Depois pega o balde Mano Miguel E Já vou pegar já E coloca Isso mano Mano Miguel Agora você tá ajudando Agora você está ajudando Mas tá ligando pra caraca Só uma pocinha de água Água dessa Ela é capaz de alimentar Quatro espaços Então eu coloquei quatro de um lado Quatro do outro Espero que dê pra Muito bem Pra cuidar de toda a água Pera aí Deixa eu ver se a terra tá molhada Que eu sou Exatamente Parabéns Parabéns E a gente tem que terminar a nossa casa Exatamente Porque nossa casa tá tipo Horrível Lixo Então a gente precisa terminar ela Se bem que ela começou a se desenhar Então tá ficando mais bonitinha Porém Eu pretendo fazer algo muito melhor que isso Porque tá muito feio Tá muito feio Tá muito feio de verdade Eu tenho muita semente lá no baú Eu vou plantar Ô mano Miguel Da última vez você pegou uma calça ou foi um peitoral? Uma calça Beleza Vamos lá galera Vamos lá Eu quero parabenizar também ao ganhador Galerinha Do Ao ganhador do cara Do sorteio do kit Do sorteio do kit youtuber Beleza Cara O cara Espero que ele esteja Ou tenha ficado muito feliz Né Porque a gente também ficou velho A gente tá fazendo esses sorteios com muita Mas com muita alegria Porque a galerinha tá gostando E se a galera gosta Já sabe né A gente Deixa o like no vídeo A gente também gosta e fica feliz Mano Miguel Vamos minerar mano Miguel Senão vai acabar o tempo E você já sabe né Eu tô plantando aqui ó Mais semente Agora sim Fim Bom Eu acho que por exemplo Esse vídeo tá saindo na quinta-feira Mano você mandou eu pegar o balde pra aqui Não era só pra ajeitar a parte da água lá Do Mano tu és um lixo A plantação do mano Miguel aqui não nasce nada Só tá secando tudo Droga tem um Como é que põe o escudo Aí botei Cara burro Aí agora tu se ferrou porque eu Tô indo aí velho Mano Miguel morri Não entra Ah não velho Não entra Não entra Deixa que eu vou lá Nossa eu quase quei Eu não acredito Gente a minha primeira Como é que eu morro pra um esqueleto velho Gente então Eu vou terminar essa série aqui Quer dizer Eu vou começar a gravar sozinha Pelo amor Aí eu só uma pancadinha eu matei ele É não velho porque esse novo tipo de De combate é muito difícil pelo menos pra mim Porque eu tava Que merda que eu fiz aqui Eu tava muito acostumado Só ficou minha botinha, meu escudo Minhas 33 Você tem terra Aqui não Quebra esse lixo que tu fez aí Tá bonito Tá bonito Como é que vai nascer planta sem entrar sol Pô nesses baús aqui não tem muita coisa não Mano Miguel vamos minerar Tem flecha aqui velho Vou pegar as flechas e os gravinhos Mano Miguel vamos minerar Vamos lá galera A gente vai descer agora o túnel E hoje é o dia de mineração Hashtag mineração Hashtag Minha espada Ah mano Miguel Botou uma paredezinha aqui Ah meu Deus É o que é isso Defende, defende, defende Caraca tem um creeper Gente pelo amor de Deus Tá difícil pra caramba Mano Esqueleto rosa Ah mano Miguel Pra onde que a gente vai Ferro Já encontrei mais ferro Mais ferro Sim Chega Tem ali Mas eu tô com medo de cair na lava E eu não tenho blocos É só quebrar aí Matar um escurinho Eita preula Meu Deus do céu Gente Deitar você velho Ai meu Deus Eu vou morrer de novo Vai mano Miguel Vai aí me hipotreje Gás pirata Vai defender Gente tá muito difícil velho Não tem como fazer mineração Siga ele Um combate de bossos Ai peraí gente Eu tenho essa caraca aqui Porque tá sério Mano Ó que massa Agora quando a gente tá de barriga cheia Os corações crescem mais rápido Mano a gente tem muita flecha E eu tenho um arco Não beleza Vamos começar a cavar um buraco aqui Ô mano Miguel Vamos minerar esse preguês Tem ferro aqui Eu não vou pegar o ferro não Ó mano Miguel Peraí que meu nariz tá coçando Beleza Não tem nada aqui não Aff que bosta Vou deixar claro que é pra não nascer monstro Temos que cavar velho Até a camada 11 Deixa eu ver em que camada Mas a gente nem sabe qual é a camada que a gente tá Eu sei A gente sabe a desculpa Camada 54 55 Tá já sei qual é as camadas Eu aprendi viu Não sou você não Que é bom Tá em qual camada Deixa eu ver Camada 63 Nossa Como é que a gente vai descer até a camada toda É até a camada 11 Não tô louco não velho 50 Aqui tem pra baixo ó Só que eu não tenho um tocho Eu tenho Deixa eu ir Pronto Espero que tem uma caveira aí É sério Um creeper Creepy zumbi Creepy zumbi Sai daqui Macuba Sai daí lixo aí Não Você morreu mano Miguel Não Não Valeu Ó o outro Um zumbi aí Deixa eu ir Gente tá muito difícil isso aqui Eu já tô com fome de novo Escudo escudo Ele leva dano com escudo Não Coloquei Aí muito ferro Muito ferro Depois a gente pega Ai meu deus Uma aranha Jesus Mata Minha esposa Vai pegando esse ferro aí Que eu vou clareando aqui Tá Nossa E a gente chegou num No ambiente redondo A gente chegou num ambiente redondo Galera Meu deus O que é aquilo Tem um ender Junto com aranha Junto com tudo Ele vai vir pra cá Ele vai me matar Meu deus O cara só desce morreu Você já pegou os ferros Já Todos só tinha isso de ferro Só Mano Miguel A gente vai ter que ir pra um canto Algum canto Ali ó mano Miguel Olha Tá ali Tá brilhando Faz isso não Faz isso não Ai meu deus Mano Miguel Olha Tá vendo Espera Espera Você não tá vendo não Enderman Tô vendo Só as pedras Tem dois Mano Não faz isso Eu bati nele Cadê ele Nossa Tem três Mano Miguel É um spawn ali Só pode ser Eu tô ouvindo uma zoada Do capiranga Ai meu deus Gente Eu tô assustado agora Que zoada chata Enderman é maldito Ainda bem que ele não passa por aqui O otário vai morrer Sai daí Galera sério Mano Eu ganhei Gente eu venci o Enderman Esse daqui é meu Matei Ganhei um Ender Pryl Eu também ganhei um Ender Pryl Mentira Caraca que massa gente Vamos continuar aqui nossa exploração Vai põe a história Espera deixa eu ir na frente Eu não tenho Me dá metade da tocha Vamos lá galera Já temos Ender Pryl Aqui acaba a caverna Sério Ai meu deus Caveira Tem caveira Tem tudo ali agora É só você ficar defendendo com escudo Defende Defende Ai eu tô vendo aí Ai que droga Deixa eu quebrar uma pedra aqui Pra Meu deus um morcego Meu deus um morcego Você tá passando por onde velho Eu tô no mesmo canto Eu tô parado aqui Oi Nossa pra que isso Tem mais um Enderman Vai iluminando o caminho do Deus Espera espera Senão vai nascer um monte de monstro Ô mano Miguel A gente tem que saber por onde a gente tá andando também A gente tá descendo A umas camadas bem legais Agora Mano Miguel Não vai assim Por que velho Vai pro calmo velho O cara tem muito medo O cara é medroso Não é questão de medo velho Eu já morri uma vez Olha Olha A gente tá descendo O cara mandou aí devagar Eu já tô aqui Ai que susto velho Ai que susto velho Parece um jogo de terror mano Acho que é o mesmo Enderman Ó tem ferro ali Vou pegar Tô na camada 35 Cuidado não Olha pra ele Vou conseguir Não espera Tem ferro Droga Eu fiz um screenshot Mano Miguel Vou bater nele Vem cá Não Não faz isso não velho Mano Defende Ó já era Já era Que merda Você morreu também não né Não Tá Se defende aí Me espera Eu acho que eu vou morrer Morri Eita Tá de noite aqui Tem muita Muito Ainda bem que a gente nasceu na nossa casa Aleluia A gente tem câmera Tu morreu também? Morri velho Caraca E por que ele foi bater em você? Você me deixa sozinho Gente A gente perdeu tudo Mano Miguel Todas as carnes velho Mano Já tem um esqueleto aqui na porta velho Eu vou passar bem rápido Mano Miguel Mas é sério Que real A gente ferrou velho A gente tem que ver primeiro por onde que a gente foi Esqueleto do capiranga velho Ah gente a gente tem que achar nossas coisas agora É só seguir o caminhão das tochas É mas tem vários caminhões de tochas Não não tem Inclusive pra cá Ai meu Deus tem um creeper ali Nossa A gente tem que tentar escapar Foi aqui pela lava velho Sério? Foi pela lava? Então vamos Cadê você? Isso Vem junto Tchau Bom Tá vendo? Como eu clarei bastante Ai não tem tantos monstros Ah não Foi por aqui não Foi sim Por aqui ó Não Tava falando por ali Por baixo Olha achei tudo Ah mas ninguém sabe o que é de ninguém mais não Ah mano você pegou Não mas eu peguei tudo pra te dar O que que você tinha aí ó Eu tinha uma espada de ferro Ah velho sério Espera a tua calça É muito chato mano É um enderbill Caraca como que pega a metade de enderbill Aí ó joguei uma pra você Um escudo Aí pronto Não Mano amiga você tá pegando as coisas que eu tô te dando? Tô Não Isso é muito idiota velho Olha aí ó burro Tua espada Teu machado Tua inchada Outra espada tua Tu tinha picareta? Sim Nossa eu só fiquei com duas picareta Acho que Perdeu alguma por aqui Eu sumiu Bom galera Vamos olhar pessoal Vamos lá porque o negócio Pega a tua espada aí Tá difícil eu logo pegar esses Caraca velho A gente tá morrendo demais mano Bom só nesse episódio foram duas Eu tenho um capacete de couro Tu não encontrou não? Não Ah velho Não Não tinha visto meu capacete de couro Pra você não Só a calça Não Tava com o capacete de couro Ó tem mais ferro por aqui Eu acho que Ah eu acho que acabou então Mano 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 Carne 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 Tum 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 Morreu vou morrer Sério? Um coração sai daí Sai mano Miguel E agora? Aí valeu boy Valeu 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 Espera Espera aí Toma duas ou três carnes Eu vou comer uma também Você é muito ruim no PVP Mas é porque daquele lá tá escuro galera Por isso que os monstros tão vindo pra cá Ou então ele entrou na caverna seguindo o mano Miguel Porque o mano Miguel é meio idiota Pois mesmo ele entrou na caverna seguindo Ah mano Miguel Que tal a gente montar alguma coisa por aqui Tu já tá descendo Sai daqui Nossa O que que você achou? Eu Você caiu aonde? Você morreu? Não e outra parte da caverna aqui velho Olha tá muito escuro aqui Vai ter monstros pra caramba gente Deixa eu colocar umas tochas Cadê as tochas? Tá aqui Só tem 25 tochas Acho que a gente perdeu alguma tocha Nossa velho Cai lá embaixo Não é que eu peguei o resto das tochas Tá muito lindo você me dizendo isso na minha cara Vamos lá galera Vamos lá porque hoje é dia de mineração Eu quero agradecer a galerinha que tem cooperado aí A nossa 60 pessoas Mas vai tem um bicho aí em cima tem um bicho aí Aqui do teu lado velho Desceleza Você tá mentindo Camada 11 Não vai descendo assim mano miga Vamos logo montar nossas armaduras Porque o negócio aqui tá Como é que você sobe eu montar armaduras sem ferro? Tá se você achar ferro Olha eu já achei mais aqui Tô procurando Boa boa Vamos lá galera Eu sei que talvez Aqui achei mais Legal dois Esses blocos aqui também Que lagado aqui Nossa um monte de ferro achei Vamos lá Olha achei mais ferro Nossa tem um negócio aqui estranho Pera aí Deixa eu pôr tochas aqui Nossa essa ravinha aqui é imensa gente Quanto mais a gente vai andando Olha um monte de ferro aqui mano miguel Achei uma piscina de lava Achei diamante mano miguel Tá desabrincada Sério 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 Achei diamante Eu não tenho picareta de ferro velho Não mas isso Ai caí Caraca tomara que não tenha monstro Meu Deus Ouro 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 diamante Nossa gente a gente enricou E fora a minha armadilha Você pegou? Não tô só com as minhas aqui Vamos 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 preparar logo a escada Pegar todos os ferros Pra gente fazer as picaretas Vou fazer só a minha Não você vai fazer A unha ou outra Tá com danado Que eu não tenho três ferros ainda Põe em tocha aí Pra clarear mano miguel É sério Galerinha a gente já achou diamante Não é a primeira mineração Isso é muito bom cara Tô indo pra casa Não mano miguel Tem que subir junto velho E você tá subindo? Eu não tô subindo não Tô pegando os ferros Ah tá Nossa Tem um creeper aqui embaixo Você pegou os outros ferros? Peguei Aqui debaixo também? Sim Ó gente Ó o diamantezão aí Ó Tá bom que só tem um Tá claro Só tem um velho Não tem problema Deixa aí É só um diamante É suficiente Porque com mais dois A gente já faz uma picareta Espera mano miguel Cadê você? Tô te vendo Bom gente A gente já achou diamante No primeiro dia Mano miguel Dá uma olhadinha Se tem ferro Pelos cantos aí Vem cá Mas essa escada Que você fez É podre Pra que fazer Uma escada Bonito Deixa eu pegar aqui Não é por aí não Por aqui ó Disse Ai meu Deus Ai velho Foi você mano miguel Mentira Mentira Você fica cachorrada aí ó Vamo lá galera Vamo lá que o negócio aqui Tá estreito Eu tô morrendo de medo De morrer de novo Aí zumbi Vai Caraca Espada lixo Será que é por aqui? É por aqui mesmo E agora Mas vai ter em dois caminhos Ai meu Deus Eu levei um dano Eu escutei zoada de flecha Meu Deus Socorro velho Ai lá vem E ele tá com Vem cá Morrei Ai eu queria Eu queria só esse Mano miguel Como é que a gente Vai ter um pequenininho Mano miguel Não velho Eu morri já Sai Sai pequenininho do capeta Sai Não não me bate em mim não Matei Matei Mano sempre que a gente vai gravar Sempre acontece algum link Não espera mano miguel Espera Espera aí gente Espera aí Agora o negócio tá sério Tá sério o negócio Pelo amor de Deus gente Bom no final do episódio Mano miguel Eu tô aqui embaixo Vai entrando mano miguel Você vai achando o caminho aí Vai fazendo alguma coisa Pra marcar Eu vou ver se dá pra pegar Tuas coisas aqui Pra ir levando Boa Mano miguel Agora eu tô te esperando Tô no mesmo Tô parado Estabilizado aqui Estabilizado Não sério Eu tô esperando você Eu sei que você tá Vai gente Eu tô morrendo de medo Cara chato Eu já tô com fome de novo Velho Bom mano miguel Morreu e eu matei Todos os zumbis Aí mano miguel Volta agora Vamos pra casa Vamos pra casa Socorro Tá o agente Sai Lixo Sai Lixo Mano miguel Deixa eu te fazer palhaçada Diz por onde é o caminho É por aqui Não é por aqui por cima Ai meu Deus do céu Você disse que não era por aqui Seu lixo Isso meu espado Me segue Vai eu tô te seguindo Velho Não dá nem pra mexer O boneco direito Que é essa merda Vai eu tô te vendo Ó vou marcar aqui Não tem Você tá marcando nada Fazendo um toleto de pedra Vamos lá gente Vamos embora Pelo amor de Deus Mano eu tô com medo De seu esqueleto E acertar um flecha Na minha bunda O problema é o esqueleto Te acertar Espera mano miguel Eu tô indo pelo canto certo Já não sei mais Já me perdi É por aqui mesmo É por aqui ó Subindo né Aí ó Aí ó Aí galerinha Agora sim Mano miguel Vai lá fora Ver se tá de dia já Eu acho que vai Tá de noite Não Ainda de noite Velho Não tava de noite não Tava de dia Mas quando eu morri Tava de noite Ó aí Tava de dia Pera aí Boa galera Nós conseguimos sair E no episódio de hoje A gente Nossa Já achamos Diamante E vamos ver quantos ferros A gente tem aqui ó 39 ferros Velho Isso é muito bom galera Isso é muito bom de verdade né Cadê você mano miguel Boa nós temos carne Não faz isso não mano miguel Por favor velho Bagunça não A gente tem carne suficiente Então a gente não vai ficar com fome por enquanto A gente pegou duas enderpril Que a gente já vai guardar Pra quando for no portal do final A gente já ter Essas Essas enderprils A gente ainda precisa Ir lá no nether E pegar aquelas coisas Essas coisas aí Bom desde já Muito obrigado A gente vai ficando por aqui Se despeda aí mano miguel Então é isso galera Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis Valeu e fui Valeu galerinha Obrigado por todo mundo Que tá comentando os vídeos E não esquece galerinha Divulga nosso canal Pra gente chegar a 3.300 inscritos Acho que é 3.300 Pra gente sortear Mais um kit Assim que o kit youtuber Tiver pronto Pra o Batman BR Que foi o ganhador Eu vou mostrar aqui pra vocês Como ficou bacana Bem show Então é isso pessoal Até a próxima E fui Valeu até a próxima Fui